Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Ah, Brookhaven está em festa. Tudo isso porque a rainha e o rei agora tiveram suas lindas filhas. Charlotte, a princesa branca, e Elizabeth, a princesa vermelha. Essa história é uma história emocionante de duas irmãs que se amam e ao mesmo tempo tem seus problemas. Eu espero muito que vocês gostem, então por favor não esqueçam de assistir até o fim, de deixar o like e de se inscrever ativando o sininho para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Vamos começar. Meu amor, que emoção. Nossas tão sonhadas filhas nos nossos braços. Eu não estou acreditando, olha como elas são lindas. Ai, meu amor, é verdade. Vem meio feio, vem meio feio. Elas já estão tagarelando aqui. Leite, quero leite. Quero leite, eu quero sorrir, porque eu quero leite. Ai, meu Deus. Tá bom. Meu amor, por favor, fale com a médica para trazer leite para elas. Elas estão com fome. Claro, meu amor, pode deixar. E logo, logo... Vamos olhar. Vamos olhar juntas. Acolha. Um, dois, três... Não, não. Pra que isso, crianças? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não. Olha, eu vou atrás desse leite logo, hein. Meu amor, eu volto já, tá? E eu vou levar a... A Elisabeth comigo, pode ser? Não, 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 não. Quem é, mamãe? Quem é, mamãe? É, calma, meus amores. O papai vai só buscar o leite. Calma. Meu papai. Meu Deus. Ai, como elas são fofas. Até falando que tão brabas, são fofas. Ok. Oh, meu amor. Ai. Obrigado, meu amor. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu quero o branco. Eu quero o vermelho. Então eu vou ali buscar o leite delas, tá? Eu volto já. Tá bom, meu amor. Vá lá. As meninas viraram duas crianças lindas. E junto de seus pais, viviam no castelo de Brookhaven. Mas algo muito ruim vai mudar a vida delas para sempre. Macatinho. Você gosta de macaquinho, maninha? Do. De maca... Qual o nome do seu cavalo? Ele é nevaca. Sério, Charlotte? Olha, é porque ele é branco. Ah, ele é fofo. Ele é muito fofo, seu cavalinho nevaca. Qual é o seu? O meu tá lá embaixo, que eu tô brincando com o Xion Monkey. Xion Monkey. Achei bonito o nome. Obrigada. Eu gosto de banco. E eu nasci com o cabelo banco, pra sua senhora. É mesmo. E eu nasci com o vermelho. Nós somos banca vermelha. A mamãe tem cabelo branco e você possui o papai. Ai, eu amo o papai. Você possui o papai. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Cabo. Ai, que divertido. Que divertido. A nossa roupa tá chequinha, minha. Verdade. Olha o que eu sei fazer também. Olha, olha. Eu vou descer. Mas eu vou descer. Coitado, Charlotte. Coitado, coitado. Eu tô notando. Eu tô notando. Charlotte. Tá tudo bem? Tá, eu tô notando. Que linda. E cadê sua irmã? Ali. Deixa eu ir lá. Você nunca vai achar. Irmãinha, irmãinha. Irmãinha. Pera, criança. Espera aí. Tá me ligando. Olá. Aqui quem fala é a rainha. Oi. O quê? Não, não, não. Não, não. É engano. Não, 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 não. O rei, não. Por favor, me diga que é mentira. Por favor. Ai. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou assustada. Ai, pera. Não. O meu marido, não. Mamãe. Alguém ajuda. Alguém ajuda. Mamãe desmaiou. Mamãe. Mamãe. Eu estou secundando. Eu estou secundando. Ai. Minha cabeça. Meninas. Meninas. O que foi, mamãe? Por que você desmaiou, mamãe? Meninas. O papai, meninas. O papai virou uma estrelinha. E se foi. E se foi, não. O rei se foi. E as meninas e sua mãe, a rainha, ficaram arrasadas. Todo o reino ficou em luto por vários dias. As meninas. As meninas cresceram. E depois disso, a relação de amor que as irmãs tinham, mudaram totalmente. Marfia. Cadê a princesa da mamãe? Cadê você mesmo, Charlotte? Olha, mamãe. Estava dormindo. Ah, eu trouxe um presente pra você. E pra mim, mamãe? Cadê meu presente? Ah, você não tem, minha filha. Só sua irmã. Porque ela vai ser a rainha. A rainha branca desse reino. Então ela tem que ser mimada pela mamãe, né, meu amor? Nem todos os dias, né, mamãe? Tome aqui, ó. Receba esse presente. Bem bonito. Depois você fala pra mamãe se você gostou, tá bom? Tá bom. Mamãe. É isso mesmo, notebook. Gostou? Sim, obrigada. Ó, sua coroação, minha filha. Já vai ser no próximo mês, tá bom? Tá bom. Agora tchau. Boa tarde. Bom dia. Te amo, viu? É nove horas da manhã. Bom dia. Te amo, te amo. Tchau. Mãe, minha. E é? É, meu notebook já tem vários. Claro que não. Mas eu já tenho vários. Eu já tenho bem os dez. Fique com ele pra você. A mamãe só gosta de você, Charlotte. Tudo é você. Tudo é a Charlotte. Parará, patatá. Eu não... A gente já tá ficando adulta. A mamãe só prefere você. Então, dezoito anos. Agora, menina. Pois é, né? Conta. Ai, quer saber? Eu não vou perder meu tempo aqui, não. Eu vou sair. Tchau. Tchau. Eu, hein? Acho que é aqui pra falar com a próxima rainha. Meu Deus. Ela fica implicando sem... 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 Tá, sem motivo. Que chata. Ai, o que a mamãe quer, hein? Não interessa. Oi, mamãe. Tudo bem? Oi, mamãe. Oi, minha filha. Você tá bem, meu amor? Sim. Bom, como vocês podem ver, estou muito doente. E eu não vou poder ir pra coroação de vocês. Amanhã será o dia em que você, Elizabeth, irá se tornar a primeira princesa real de Brookhaven. E você, Charlotte, amor da minha vida. Você vai ser a rainha Charlotte. A rainha branca. Ai, não acredito que você tá me chamando aqui pra contar que essa ridícula vai ser a rainha. Cala a boca. Cala a boca você, garoto insuportável. Você. Mamãe, não, minha filha. Invejosa. Invejosa é você. Quer saber, mamãe? Suma daqui, garota. Meninas, não briguem. E você respeite a sua irmã, viu? Elizabeth. Eu ordeno que você saia daqui se continuar assim. Eu não tenho medo de você. Quer saber, mamãe? Eu vou embora mesmo. E eu não vou participar dessa cerimônia ridícula. Alguém te perguntou, pimenta? É minha filha. Pimenta vermelha. Não brigue não. Brigue não. Pimenta vermelha. Você é ridícula, sabe Elizabeth? Ridícula. Eu te pergunto, pimenta. Adeus, mamãe. Não quero mais saber de vocês e nem desse reino ridículo. Você. Tira essa coroa. Sai. Tira a coroa. Fique tranquila. Eu vou tirar. Me dela. Você não vai sair enquanto me dá essa coroa. Ai, quer saber? Você quer a coroa? Que você não é mais a princesa. É sério isso? Pois toma a coroa. E toma a saia. Passa a tenta. Meu Deus. Você tem mais ridícula, garota. Igual a você. Agora eu vou embora desse castelo. Pelo menos eu tenho um salto. Você não. Ai. Que raiva de ter nascido nessa família. Ai, foi você. A gente era unida. Você ficou pessoa. Invejosa. Sai daqui. Você que é invejosa. Você. Eu nasci primeiro. Por isso que eu fui a rainha. Se você tiver que ter nascido primeiro, não teria problema. E não vai levar a nevasca. Nem faz questão. Adeus. Tchau. Eu, hein? Ela pensou que é quem? Eu não acredito que a Charlotte tirou minha coroa. E a minha roupa real. Eu agora tô horrível. Ah, mas ela vai ver só. Ela vai pagar caro. E vai ser amanhã. No dia da coroação. Ela não sabe com quem está se metendo. É, fiz essa maquiagem maravilhosa. Tive que dar um jeito de botar essa peruca ridícula no meu cabelo. E agora é hora de colocar o meu plano em ação. Já vai começar. Meu Deus, ela tá horrível. Já vim daqui. E é isso. É a hora da minha vingança. Porque eu que era pra ser a rainha. E não a ridícula da minha irmã. Você tá linda, minha filha. Mamãe, tá muito mal. Já tive febre hoje. Eu não posso ir pra... Mas vai lá, meu amor. É... É tudo. Eu vou te ligar, outra senhora. Obrigada. Tchau. Tchau. Tenho uma ótima coroação. Obrigada, mamãe. Tchau. Tchau. Oi, maninha. Tudo bem? Sai daqui, garota. Toma. O que você fez, garota? Guarda-se. O que foi que aconteceu, senhora? Senhora, você está presa em nome da lei. É isso mesmo. Agora. Não precisa aprender. Eu não vou ser presa. Não precisa aprender. Senhorita, eu compro ordens reais. E ela, sim. Ela vai ser presa. Ah, Fê. Isso é um absurdo. Você ouviu, né? Vai embora. Entre no carro que tá lá fora agora. É... Ex-princesa. Agora. Não é mais a princesa. Chama ela de Betty. Não interessa. Vamos logo. Olha o jeito que você vai lá comigo, hein? Tá vendo só? Você vai ficar com essa tinta por um bom tempo. Pra lembrar de mim. Eu não me arrependo. Ela ainda não fez defeito, garota. Você não vai embora. Fica parada agora. Garota. Tchau. Garota. Você que eu quero te... Garota. Volta aqui, garota. Olha, quando eu quero te descer, burra. Tchau. Não vai, não. Você não vai embora. Guarda. Vem aqui, guarda. Agora eu não tô mais com pena, tá, garota? Você vai ser presa, sim. Tô nem aí. Tô nem aí. Tira logo esse negócio aqui, hein? Não. Tô com essas algemas. Você é minha irmã. Você não pode me prender. Posso, sim. Ai, que chata você. Você pode me dar ela, por favor, rainha? Vem, moça. Vou chamar ela de moça de Betty. Você está presa em nome da lei. Vamos. Eu vou levar ela pro presídio. Com licença. É, e... Ninguém encosta na princesa e nem na rainha, hein? Eu tava... Rainha agora, moça. Desculpa, moça. Ô, rainha. Foi mal. Esse é meu primeiro dia de trabalho. Ai, ai. Ei, ei. Eu vou levar ela, rainha. Ei, corta o cabelo dela. Corta o cabelo dela. Para com isso. Corta. Pode cortar, viu? Valeu. Seu filhos, ele é doido. Da única chata saiu. Eu vou ligar pra mamãe. Ela consegue pegar o celular pelo menos isso, né? Mamãe. Mamãe. Oi, minha filha. A minha irmã tocou a tinta em mim. Ai, meu Deus. E ela foi presa. Ah, não acredito que ela fez isso. Passou de todos os demílios. Meu Deus, eu caio de água, mamãe. Meu Deus. Ainda bem que a minha roupa é a prova d'água. Ainda bem, viu? Mamãe. Oi. Eu tô aqui em casa. Não para de ligar. Tá bom. Com licença, Vossa Majestade. Tudo bem? Sim. Trago informações sobre sua irmã. Ela está muito mal. Será que eu já falei que eu não quero falar dela? Mas não é porque... Então, a gente descobriu que a sua irmã, ela tá muito mal, senhora. Por quê? Ela tá vivendo uma vida muito humilde. Olha isso aí, ó. Ela nem tem casa. Cadê? Cadê ela, pelo amor de Deus? Ela mora na praça, senhora. Tenho certeza? Tenho, então sim. Muita certeza? Sim. Nossa, a gente deu isso. Nosso serviço de inteligência, senhora. Nossos detetives. Não vou lá, obrigada. De nada. Rainha. Você tem seu cabelo? Foi, foi. Desculpe. É pra combinar com seu estilo, senhorita. Não preciso. Foi mal. Vindo de novo da mesma cor. Sim, senhora. Quem é você? Meu Deus. É você? É você, minha irmã? Você não parece com minha irmã, não. Mas sou eu. Mas você também tem pessoas que tem que é pobre. Sou eu, garota. Fala a verdade. Você acha que é quem, hein? É lógico que sou eu. Tem várias pessoas com cabelo assim, minha. E a sua voz realmente é você. Desculpa por te mandar embora. Ai, você reconhece que você errou? Você não reconhece, não? Sim, eu reconheço, Charlotte. Mas você tem que ver que eu tinha ciúmes porque a mamãe tratava você que nem uma bebejinha. E eu sempre fui humilhada. Você tem razão. Obrigada. Então é isso. Se você quiser, você pode entrar na minha casa. Não, você vai morar comigo. Ah, como assim? Você vai morar comigo. Aonde? No reino. Onde mais? Você quer que eu seja sua empregada? Não, princesa. Vai ter duas rainhas. Você tem certeza, irmãozinha? Só que eu não entendi nada. Isso aqui não é a casa não, viu, menino? É porque eu sou pobre agora. Se você era pobre, agora você vai ficar rica. Vai voltar a morar comigo. É, é, você, você, você tem certeza depois de tudo que eu fiz? Ai, meu Deus. Obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Me dá um abraço. Aí. Obrigada, Charlotte. De nada. Tá bom. Obrigada mesmo. Ah, finais felizes. Eu sou apaixonada por eles. E esse é mais um final feliz. Finalmente. As duas irmãs se entenderam, pararam de brigas e se perdoaram por tudo que fizeram uma a outra. Não tem final melhor do que esse, não é mesmo? Depois disso, Charlotte e Elizabeth viveram por mais 100 anos e depois disso descansaram. E aí, gostaram dessa história? Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.